Olá amigos de Marabá, estamos em 2020, um ano marcado por muitos desafios e temos mais um para este ano, é contar com seu apoio para que possamos encarar de frente todos os problemas. A nossa trajetória na política, ela não começou agora, ela começou exatamente nos anos 90, quando eu fui eleito presidente do maior Grêmio Estudantil de Marabá, da Escola Gaspar Viana. Fui eleito com 1.148 votos e a partir dali eu entendi a importância de agregar pessoas, ter novas ideias e resolver problemas. Depois passei para a comunicação, trabalhando 16 anos como repórter de televisão. Eu quero levar toda essa experiência, vivida nas ruas da cidade, sentindo a dor do trabalhador e de um pai de família, para que possamos juntos agregar todo esse conhecimento, trabalhando em prol da população na Câmara Municipal de Marabá. Por isso, eu quero ser o seu vereador e eu quero contar com essa oportunidade.